30 graus na capital amazonense, numa sexta-feira bastante quente, de calor intenso, nosso verão amazônico, são 10 horas e 54 minutos, a saliva está seca, estamos numa crise de água e Márcia Lasmar vai dar bom dia, é claro, porque aí tudo vai melhorar, bom dia pra você de casa, bom dia, Márcia. Bom dia, Amaral, tudo ótimo. Esse batom cor de açaí, Márcia Lasmar. Eu só lembro do Geraldo, Amaral, não posso botar uma boca cor de açaí que eu lembro do Geraldo. Geraldo, um beijo, Geraldo. Um beijo sabor marajoara, né? Marajoara. Marajoara. Marajoara? Cultura marajoara, açaí. Ah, beleza, ok, marajoara, o beijo, ele tem que me rolar, cara, me dá uma volta. Já pode direto o negócio? Já. Tem pra mandar beijo alguém mais não, né? Hoje é, já mandei, menino. Mandei o beijo pro Geraldo. Ele tá perguntando se tem gosto de açaí, você tá ouvindo aí? Eu te dou um pouquinho do batom depois tu passando teus beijos, esse monte de beijo. Pronto. E aí tu mesmo come o batom todo. Pode comer. Vixe, graça, rapaz. Podia, podia ficar sem essa, hein? Ele vai entrar depois. O batom, né? Ingrid, pega o batom lá pro seu Carlinhos. É o batom desse aqui. O batom da Marcial Asmar. Sério, pega lá pra ele. Corre lá. O batom da Marcial Asmar. Daqui a pouco tu vai experimentar. Você vai ter que passar nesses beijos enormes. Daqui a pouco vai experimentar. Quero nem saber. Podia ter ficado sem essa. Vai, vai ter que passar. Sexta-feira, edição de número 1164. Esse é o nosso Agora Impresso de hoje, que traz aí muitos destaques, muitas manchetes. Essencialmente essa manchete aqui, Homem Filme, Estupro de Menina em Alvarães. E a gente vai destacar aí essa notícia também hoje aqui no programa. Uma notícia revoltante de causar indignação. E a gente vai discutir hoje com você que tá aí do outro lado sobre esse assunto. E o nosso Agora Impresso traz também a promoção Semanas Premiadas. Hoje é o dia do oitavo sorteio, meu amigo. Vale a pena ficar ligado. Você comprou cedinho o seu Agora Impresso. Fique atento ao código que no seu jornal tá no lugar dessas letrinhas escrito cortesia aqui. Aí tem um código no seu jornal. Oitavo sorteio. Será que vai acumular? Já tá acumulado de ontem. Ontem já tá valendo, hoje já tá valendo aí R$200,00. Se a pessoa não ganhar hoje vai ser R$300,00. R$300,00. Se não vieram aí buscar. Se não vieram buscar. O�ibã não vai passar por aí. Inuita assure. Cód色o demonstrar a porquês aqui é em Lh80… No mercado municipal do Afúlico. No mercado municipal do Afúlico. El madeira Himself. Não tem. Mas se tivesse, ele deixava. Uma Liliana suffer. Uma Apriliana com os dias emrus. Iiiiih… Professor Teu de outro tipo de votou tá falando aqui naquele 姿 Chega aqui, Ingrid, chega aqui. 12, 4, 2, 3. Olha só como a Ingrid é eficiente, Marcia Lasmar. Olha só como a Ingrid é eficiente. Obrigada. É esse mesmo, exatamente. Não corre não, acabou. Não corre não, viu? Esse, seu Carlinhos, não corra não, viu? Olha aqui, Rúdia, sente o drama aqui do batom de hoje da apresentadora Marcia Lasmar. Como é que vê o negócio do tom? Risca aqui na mão, né? Se tu riscar assim, vai quebrar, peraí. Diminui um pouco o tamanho, meu filho. Olha a delicadeza do seu. A Marcia Lasmar está com medo que eu estrague. Porque se tu quebrar, não tem mais como ele usar. Eu vou ter que passar nele todo. Só assim? É, isso. Veja aí, isso. Veja aí, veja aí. Olha só. Olha a dele. Olha só um pouquinho, né? Açaína, açaí. É açaí. Agora eu quero ver você. Vai lá, vai lá. Mande ver. Mande com vontade, para ele deixar de ser gaiato. 10 horas, 58 minutos, a apresentadora do programa da comunidade. Mais gosto, né? Mande o seu, Carlinhos. Peraí. Não. Não, senhor. Vem com essa história, não. Não vem, não. Agora eu quero ver, hein? Sai. Sai. Toma! Toma! Veja o botãozinho com sabor de açúcar. Olha a rega! Mas passou, 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 já deu. Ele é ministro da igreja. Olha a sexta-feira do programa agora que começa intensa. Com o Marcelo Asmar dando uma de maquiadora, esfregando batom cor de açaí no seu Carlinhos. São 10 horas e 59 minutos. Hoje tem atração musical, hoje tem entrevista especial, tem entrega de prêmios, tem um monte de coisa bacana. E tem também! Olha! É a primeira vez que eu vejo uma marquinha de beijo bodó. Esse é o beijo bodózinho. Você que tá em casa, nunca viu uma marca de beijo bodó? Tá aqui, olha. Marca de beijo bodó no rosto da apresentadora do programa. É um negócio meio estranho. É muito bem, só olha, eu passei, menino. Eu vou te contar pra quando eu matou nesse beijo. Fique ligado, a gente já tá no ar. Fique ligado, a gente já tá no ar.